Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele tiver paz Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro só daquele irmão Late coração, late coração Late coração Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado E era você noutra mesa, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele tiver paz Deu tudo errado, olhei pro lado Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro só daquele irmão A vim e vim e lhe é fei Música Música Tchau, tchau.